Pra onde que a gente vai, filho? Dindo! E quem mais tu vai ver? Dindo! Só o Dindo! Ai, eu sou o Lúcio! Quem mais tu vai ver? Incende! Comprar ali no espetão mesmo? Comprar ali no espetão mesmo? Comprar aqui, ó! É o meu! Uhum! A comer o meu! O meu!